Você já deve ter notado que os carros do transporte para o aplicativo já estão circulando nas ruas aqui em Campinas com uma identificação na porta lateral. Mas a mudança tem provocado preocupação entre esses motoristas. Isso porque não se trata de um adesivo, e sim de um imã que pode ser furtado ou simplesmente cair durante o trajeto. A obrigação dos motoristas de aplicativo identificarem os carros tem dado o que falar. Eles são a favor da lei, mas acreditam que alguns pontos precisam de mudanças. Hoje, a Indec exige que os motoristas de aplicativo usem um adesivo como esse aqui. Ele é de imã e colado na porta. O problema é que ele pode cair ou até mesmo ser furtado. Por isso, eles pedem identificação dentro do carro. Um adesivo no parabrisas, como de peruas escolares e de taxistas, para que assim eles consigam mais segurança para eles e também para os passageiros. Está acontecendo o caso de roubos, estão roubando adesivos. Tem ambulante vendendo adesivos nas ruas, nas pistas. Esse adesivo não para nas portas, voa. Então, assim, isso tudo só está gerando prejuízo para nós motoristas. Os motoristas de Campinas fizeram uma reunião. A sugestão é um adesivo como esse, com código para evitar a clonagem. O secretário de transportes não quer nem discutir o assunto. Ela está naquela posição, naquele formato e tudo mais, foi uma visão nossa, aqui do município de Campinas, para que fique claramente identificado os veículos. Essa história de ter algum outro tipo de sinalização, identificação de outra forma, pode até ser útil. Mas nós não pretendemos, nesse momento, fazer uma alteração em cima do que nós regulamentamos. Em caso de descumprimento dessa lei, que já está valendo, o motorista pode pagar multas que variam de 300 a quase 1.700 reais. Tem as penalidades que ele vai sofrer por estar fazendo alguns indevidos do sistema, no que diz respeito ao transporte. Então, tem lá no nosso regramento os grupos de penalidades, do mais leve até o mais grave. E também ele poderá ter penalidades vinculadas ao serviço de trânsito, que ele é um veículo. Ele pode estar descumprindo, por exemplo, uma sinalização, pode estar descumprindo um sinal vermelho, coisa que vale. É um veículo com moto qualquer. O que os motoristas esperam é poder trabalhar sem maiores riscos. Esse adesivo é um alvo agora, tá? Nós viramos alvos. Os carros, eles foram em algumas boates buscar clientes, foram adesivados, voltaram sem adesivo, ninguém viu quem é que roubou. Ou seja, quem roubou pode muito bem colocar esse adesivo num outro veículo, entendeu? E aí pegar um outro passageiro e ele não é Uber nem nada.